Primeira coisa que você tem que fazer, ouça podcast, assista podcast, você vai ter muitos insights, e seja curioso, a doutora Daniela tá produzindo um podcast, eu vou observar o podcast dela, como é que ela faz, tô vendo que ela usa um fundo interessante, ela tem uma imagem legal, tem uma iluminação, então assim, eu percebo que o áudio dela tá bacana, e eu vejo que ela inicia dessa forma, ela conduz dessa forma e termina dessa forma, o que que eu posso pegar da forma que ela tá trabalhando pra agregar pra mim? Deixa eu te fazer uma pergunta, como é que você grava? É celular, computador? Eu tô perguntando em relação à infraestrutura, que infraestrutura você utiliza pra gravar? E como você começou a gravar? Porque isso também, acho que a audiência se interessa por isso. É, pra quem quer produzir, eu comecei da seguinte forma, eu, primeira coisa que você tem que fazer, ouça podcast, assista podcast, você vai ter muitos insights, e seja curioso, eu, eu sou uma pessoa curiosa no sentido de que? Por exemplo, poxa, a doutora Daniela tá produzindo um podcast, eu vou observar o podcast dela, como é que ela faz? Hum, tô vendo que ela usa um fundo interessante, né, pra ter uma imagem legal, ter uma iluminação, né, então assim, eu percebo que o áudio dela tá bacana, e eu vejo que ela inicia dessa forma, ela conduz dessa forma e termina dessa forma. Então, o que que eu posso pegar da forma que ela tá trabalhando pra agregar pra mim, né? Então, eu comecei prestando bastante atenção, peguei um caderninho que eu tinha parado lá em casa, isso eu tô falando até do meu outro podcast, que foi o meu laboratório, foi mais ou menos assim que eu comecei. Peguei um caderninho, comecei a escrever, hum, o que que eu quero falar? Vou falar sobre isso, vou falar sobre aquilo, vou falar sobre isso, preciso de um nome interessante, um nome que grave na cabeça, me tira uma dúvida, por exemplo, é um nome legal, me tira uma dúvida. Eu gostei. Quero tirar dúvida, tiro uma dúvida, o que que as pessoas, vou abrir o Spotify, o que que as pessoas, quais são os podcasts que estão mais, sendo mais ouvidos no momento? Hum, eles têm uma capa, a capa é bem feita, é bacana, a arte chama atenção, então preciso pensar numa arte que chame a atenção da pessoa, os episódios, como é que estão, quais são os títulos, vou pro YouTube, quais são os títulos que estão ali nos em alta? Hum, então a forma do título é dessa forma. Isso tudo ninguém me contou, eu fui percebendo, entendeu? E agora eu tô contando pra vocês. Então vocês podem perceber, quando você compra um curso que alguém tá vendendo, ah, como é que você vai fazer isso e isso na internet? Quer ver se o cara é bom? Tenta descobrir. Você já recebe muita coisa pronta do treinamento, provavelmente. O cara tá te ensinando, veja como é que ele tá fazendo. Ele tá te vendendo algo que ele sabe fazer. Veja como é que ele está te vendendo. A forma que ele tá te vendendo já é o que você tem que fazer, entendeu? Se ele tá te vendendo daquela forma, aquela forma que ele tá chegando até você, então tente emular aquela forma que ele tá chegando até você. Então foram umas coisas que eu fui percebendo, entendeu? E estou aplicando aos poucos. Eu não tô dizendo que eu sei de tudo. Eu tô aplicando aqui, o que eu consigo aplicar, eu vou aplicando. Equipamento. Comecei com microfone game, um OX Rook MG100. Cento e pouco, cem reais, cento e dez reais na época, né? Eu acho que hoje não deve estar mais muito fora dessa realidade. É um microfone USB, plugo no meu notebook, gravo a minha voz e edito num programa de edição de som, que eu utilizo o Reaper. R-E-A-P-E-R. E daí eu faço a edição tranquilamente. Programa de computador ou aplicativo? É pra computador. Pra computador. Mas eu sei que tem muita gente que grava direto do celular. Eu não sou usuário do iPhone, mas eu sei que o iPhone, o microfone dele é muito bom. Muito bom. Essa semana eu gravei um episódio com um camarada que ele tava usando um fone de ouvido da Apple. Um foninho. Literalmente um foninho. Se você olhasse assim, poxa, esse fone aí, cara, será que não tem nada mais interessante aí? Quando ele falou, o áudio limpo. Putz, cara, então é por isso que a Apple vende tanto. Porque é qualidade. Então, assim, se você tiver um iPhone, acho que o iPhone pro produtor de conteúdo é praticamente a vida dele, né? Porque ele consegue fazer muita coisa com esse equipamento, com esse aparelho. Então, é muito simples. É muito simples produzir podcast. Que rápido, né? Que rápido. Simples, rápido e dinâmico. Eu, particularmente, sou louco por esse formato de áudio. Gosto muito de rádio, entendeu? Gosto muito da coisa da comunicação. Então, é uma forma barata de estar passando informação pras pessoas. Isso aqui, ó. Essa coisa do microfone aqui, eu não sei o que acontece. Mas quando você passa a se comunicar, você meio que se sente o comunicador, sabe? Ou o Silvio Santos, sei lá. Tô chutei aqui um comunicador. É muito bacana. Igor, sabe uma coisa que eu gosto muito do podcast? O meu dá um pouquinho mais de trabalho porque a gente optou por fazer em áudio e vídeo. Então, naturalmente, a edição de vídeo é um pouquinho mais complicada do que a de áudio. Mas nada que não é insolúvel. Inclusive, a gente faz também super rápido. Você encontra um modo de fazer. Depois que você entender o modelo, fica tudo mais fácil. Mais fácil. Como você quer terminar, fica tudo fácil. Mas algo que a gente estava comentando antes. Esse formato de áudio está muito ligado a uma raiz cultural de nós brasileiros. Não é à toa que a gente ainda escuta muito rádio. O rádio ainda está muito presente na cultura, de uma forma geral, do Brasil. A gente ouve música, a gente ouve informações interessantes. Existem, digamos assim, emissoras no próprio rádio do carro que, hoje em dia, cada vez mais especializadas em nichos específicos. Uma só de notícias, outras embasadas em fofoca, outra de músicas no estilo tal. Mas a gente, nós temos o hábito, não só agora, mas desde muito pequeno, de raiz. Acho que até os idosos se brincar, muita gente ouve mais o rádio do que a TV. É, eu acho que hoje talvez possa, porque a televisão, eu não diria que ela perdeu a força, mas ela precisou se reinventar. Mas eu vi, agora eu não vou saber quem falou isso. O rádio a gente ouve em qualquer lugar. O áudio a gente ouve em qualquer lugar. A TV a gente já não tem essa mobilidade de fazer. Não tem, não tem. E outra coisa, o rádio, ele não tá perdendo a força. Ele também tá se reinventando. Muitos programas de rádio meio que se transformaram em podcast. Se você botar num agregador de áudio, num aplicativo de áudio, vai tá lá. O rádio, o programa, joguinho, na íntegra, pra você ouvir quando quiser. Então assim, tá se reinventando, tá tudo se reinventando por conta da internet. Quem não souber aproveitar, vai ficar pra trás. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma